Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 junto com... Eita porra, que cano grosso, hein, véi? Ah, não vou jogar disso aí não, véi. Você é louco, eu não vou jogar, vai nessa. Caralho, eu tô com um lag, eu tô com um lag, véi. Eu estou com um lag de ping. Pinga em mim, pinga em mim. Eita porra, morre, irmão. Tô de M4-1 Fênix junto com o Bruno, e aí, Brunão, beleza? E aí, gente, beleza? Bruno também tem canal, né não, Bruno? Fala aí. Canal, né? Do Não Tem Canal, o link tá na descrição aí. Espero que vocês se inscrevam no canal dele. Eu estou meio inativazão, tá ligado? Inativão, né? Tô muito inativão no canal, porque... Eu estava tentando colocar zp para trazer os vídeos roletando pra vocês, mas não consegui. Eu mal entro no Crossfire aqui, tá tendo evento de caixa aí, eu nem sabia, né? Quando eu entrei, eu fiquei sabendo... Eita porra, você daqui, senão eu vou morrer. Eu nem sabia daí. Aí eu joguei uma vez lá, só que eu não fiz vídeo, Porque a gente vai jogar, a gente acha hack na sala, e tipo... Aí desanima. Quando você acha um hack na sala, você perde o ânimo. Você acaba desanimando e não acaba deixando de lado pra fazer o vídeo. Eu vejo muito hack, então... Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fizer o quê? Tô jogando em Pantheon aqui, gente. Não vai pensar, não. Vocês são ruins. Ai, cara, vai, anda, irmão. Meu Deus do céu, velho. Vai ficar travando mesmo, embaça aí, caralho. Você é louco, puta que pariu, mano. O cara fica travado no bagulho. Embaçando. Você é burro, cara, que louco. O cara fica embaçando no bagulho ali, mano. Ai, mano, eu vou morrer. Traga o médico aqui, senão eu vou morrer. Ainda morri. Maneiro que não tirou nem HP do cara. O médico tá mó bugado, velho. O médico no modo batalha tá mó bugado, mano. Não é nada a ver. Se acerta os caras, não tira nem HP dos maluco. Ó, é isso, mano. Nossa senhora, eu só miei os caras, velho. Isso é louco, ó. Tem um cara aqui, eu vou matar de faca. O cara tava parado. Ah, eu pidei me dar pra ele na faca e eu não vi. O cara tá com uma strike aí, mano. Agora eu mato. Eita, cuzão. Morre, 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 morre. Nossa, quanto cara aí. Ô, Bruno, você tá de pantera? Taca pantera lá no bagulho lá. Pera aí, eu tô... Pera aí, eu tô de sniper, deixa eu tirar esses. Ah, você tá de sniper. Eu taquei um médico lá pra mia eles lá. Tá tudo miado lá agora. São uns três caras miados. Eu vou atacar outro médico lá, daí cê pode matar. Nossa senhora, mano, é muito cara aqui. Matar um por um. Vou matar os caras miados. Ué, eu não sei o HP, velho. Mata o cara aí. Ah, matei ainda. Ah, morri agora. Vai, 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 time. Ruxa, 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 ruxa. Vem, 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 vem. Cadê os caras? Cadê os caras? Pra vir aqui? Tô pegando os caras na faca. Caralho, eu morri ainda, meu Deus. Caraca, velho. Que hora a ver. Pô, tem um cara ali, velho. Tem um cara ali em cima ali, ó. Matar ele. Deixa eu matar ele. Eu morri ainda, velho. Até que acertei uma só nele, ó, faquinho. Miei todo mundo aqui, ó. Ah, colocaram HP pra eles, velho. Ainda mata, ainda mata. Ah, não mata, não. Eu vou puxar uma bazuquinha agora. Vamos puxar uma bazuquinha, porque tem um cara de lubinha aqui. Agora é Kavip nas quebradas. Tem um cara ali, ó. Nossa, passou batido a Pantera. A Pantera não, a bazuca. Ah, não matou ainda. Da hora jogar esse forçado. Mano, eu, 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 eu de Sniper e... Só arranca, só arranca HP esses caras aí. Caraca, mano. Sniper e... Tô levando muito dano. Pantera? Tem ninguém ali, velho. Eu vou puxar a Pantera também pra zoar um pouquinho. Se eu tiver de Bite aqui, mano, eu tô de... De AWM. Caralho, mano. Não mato ninguém na Panterinha. Pantera não, na bazuca. Caralho. Aê, matei um. 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 One. One kill. Two kill de bazuca, ô. A gente tá zoando. A gente tá mais zoando do que matando. Eu não consigo matar de bazuca. Os caras tão matando mais que eu ali. Daqui a pouco os caras roubam o Ace. Eu vou puxar a Pantera já já. Calma, eu vou brincar um pouco. Minha bazuca explodiu no cara do time. É o cara sem HP nenhum lá. Taca a Pantera lá. Você matava. Um. Eita, lag, mano. Minha bazuca demorou pra sair. Eita, porra. Caralho, não chega a Pantera lá no... A Pantera não, a bazuca lá no fundo, não? Ah, ó o cara miou, velho. Tem dois miados lá, três. Tá com o médico, ele vai rushar em cima do médico. Ó o cara miado lá, morre. Esse cara tá tudo miado lá, velho. Ó lá, miadão lá, ó. Morreu. Ô louco, atravessou o cara, a Pantera. A Pantera não, a bazuca, caralho. Tô confundindo a bazuca com a Pantera, velho. Puta que pariu. Caraca. Pô, cara, é mais... A minha bazuca é mais 9 e não tá tirando tanto HP dos caras assim, como... Eu não tô entendendo. É isso que eu tô vendo também mesmo. Não tá tirando. Não tá tirando. Nossa, tira um pouquinho de HP quando acerta os caras. Olha lá, o outro que tava sem HP nenhum lá dentro lá. Não morreu, não. Estranho isso. Olha lá. Não morreu, não, velho. Eita, porra. O cara rushou de M60. Partida assim que é da horinha, mano. Quando tá bem, bem equilibrada, né? Não, fala aí. Tipo, não tá... Não, tipo, não tá igual... É, não. Tô falando, tipo assim, né? Só nós matando. Os caras só... Só nós mata e tal. Os caras matam também, entendeu? Tá equilibrada no tipo de... Eita, porra. Nossa, morri daí. Tipo, no placar ali, ó. Nós tá com 87, os caras são 67. É um placar bom pra eles. Olha lá, não morreu, velho. Meu Deus. Eu acertei a bazuca no cara, não morreu. Olha lá, acertei no outro lá, não morreu também. Meu Deus do céu, velho. Que nada a ver. Será que é porque eu tô lagado? Tá bom, acho que é de... Matar ninguém na panterna. Não? Os caras não morrem, olha lá. Fica trumeado. Sei lá, mano. Acho que os caras nerfou os bagulho, velho. Porque, pô. Eu acertei o cara sem HP nenhum, ele não morreu. Será que nerfaram as bagaça aqui? Olha lá, eu deixei o Dom João sem HP. Igual a Berof, igual a Berof, tá não? Olha isso. O cara não morreu, não, velho. Isso aqui é pra matar com um tiro, só. O último kill foi meu. Tão sucesso. Blacklist wins. Nós ganhamos. Vou escolher... Ah, vai se fuder, mano. Aquisição. Mano, por que eu só ganho aquisição, velho? Tá que pariu, mano. Ah, vai se lascar, aquisição. Tipo, na esquina. Que nem eu falei, o médico é mais 10 aí, ó. Mais 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal do Bruno. Se inscreve no meu canal. Dê like se gostou. Se não gostou deles, like. É isso aí, mano. Quando eu consegui lá fazer o depósito, lá daí vai trazer os vídeos aí tudo certinho pra você. Esse vídeo aqui não foi muito pra jogar, né? Tava só zoando ali. Eu matei pouco ainda. Eu matei pouco. Era pra mim ter matado mais. Era pra mim ter ficado com 50 kills. Mas deixamos bem legalzinha a partidinha aí. Ficou legal. É isso aí, mano. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Falou. Salve para o Kipom. É nóis.